Música 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 E povo tudo bem? Aqui quem fala o Roberto E de volta aqui com o Sontes Direitos Eu cheguei há um tempo atrás A dar uma pausa nessa série, mas Estou aqui de volta com As publicações diárias, né? Praticamente, então vamos lá Música Música Então beleza galera, como o nosso Ritual padrão de sempre, a gente parou Aqui no Cirruscape, que eu fiz a versão Clássica, agora vou mostrar A forma moderna desta fase Dos Fonicas 22, então vamos lá Música 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 Ok, começamos já pelo ponto Da onde paramos no último vídeo Então vamos lá Caraca, aqui exatamente Começa igualzinho o Cirruscape Depois de muito tempo Que eu pude jogar, eu joguei esse jogo aqui Antes de jogar o O Cirruscape 222, então Eu não entendi a referência Mas beleza Caraca Sai, vai, vai Você quer atrofelar uns robôs aqui Uma coisa que eu descobri recentemente É que essa música não é um remix Ela foi regravada Do mesmo canto da banda do cantor original Para esse jogo, né? Que eu falo, hoje refizeram a música Mandando a mesma letra Isso aqui é a letra mesmo Beleza, agora estamos como normal Realmente, cara Essa fase aqui é o que traz Os robôs humanoides aqui E não são do Quer dizer, necessariamente do Eggman Pô, só quem jogou o jogo Sabe do que eu tô falando Tô mal cuidado aqui Que apesar de ser um Campo bem aberto Existe muito buraco Não, não Não, não 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 Será que será melhor Isso aqui é um Do que será É um Não Ainda Que mas Deem Não Limpar Não 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 Mesmo Mas Deem É Deem Um rank S dessa fase. Aê, agora sim! Vamos lá, vamos lá. Sonic é rápido, mas não vai dar norma aí não. Ai, caramba! Ai, Ninja Helper, Ninja Helper! Cara, esse... Meu Deus! Adaptaram o caminhão original pro... Pro Sonic Clássico, mas... Aqui eles mudaram por completo. Olha isso, cara! Olha que absurdo que fizeram com ele! Hey, hey, hey... Aaaaai... Caraca eu rendi um He meio velho, eu acho que era o ultimo da fase. Socorro! Cara, você não pega o Zanez pra ele se matar... Meu Deus! Vai, vai, vai vai.... Caraca! Ah, beleza! Acabou! Caramba... Então beleza galera, a gente conseguiu completar mais uma fase do Rank A Pena que não foi o Rank A Ah, foi o Rank A, sim, pronto Então beleza galera, ficarei por aqui, valeu Até o próximo vídeo, fui Tchau 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 Thanks Big Blue That's the first time I've ever been stolen Hmm Hum.